Missão 14, velocidade 60. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bom, a lição 14, a mão direita, nós vamos trabalhar com um arpejo de Dó maior. Então, tem que alongar os dedos, porque nós vamos tocar o Dó 3 e temos que chegar no Dó 4. Então, vai colocar o dedo no Dó, dedo 2 no Mi, dedo 3 no Sol e dedo 5 lá no Dó, lá em cima. Aí, volta com o mesmo dedilhado. Dedo 5, 3, 2, 1. Como nós estamos começando da esquerda indo para a direita, então, naturalmente, nós temos que mover um pouco o pulso. E agora, eu movo, descendo para a esquerda. E bem ligado. Nós temos uma ligadura, então, não pode interromper os sons. Mão esquerda começa com o dedo 3 na nota Dó central. Tocamos o Mi, o polegar e o Dó. Só isso. E o pedal, né? Tocamos o Dó 2. Então, só tem essa nota no primeiro tempo, o resto é pausa. E aqui, no terceiro compasso, também entra o Dó no primeiro tempo. Certo? Temos a barra de repetição, né? Ou o ritornello. Volta-se. Então, toca a lição duas vezes. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos.